Meu nome é José Aldo Júnior, agora eu sou o Católico Fight. Tartame TV com o Diasias Cavalcães, acabou de rolar um treinão aqui na Tinogueira. E aí, meu irmão, como é que foi? Primeiro essa volta ao Rio aqui, treinão já com as caixas grossas aí, meu irmão. Cara, eu cheguei aí, né, primeiro que chegar no Brasil sempre já é o maior prazer. Só de estar na terrinha aqui, eu sempre falo, vim pra cá. Só de pisar no lugar onde eu nasci, na terra onde eu nasci é onde eu recarrego as baterias pra aguentar a pressão de treino, ficar lá fora. E, pô, treino pra mim não é que nem remédio, que tu só toma quando tu tá doente, entendeu? Tem muita gente que faz isso, só treina quando tem luta. Pra mim é o contrário, pra mim é meu dia a dia, pra mim é minha comida, é meu ar, é meu ar que eu respiro. Adoro treinar, gosto de treinar, gosto da galera, gosto de tá envolvido com isso, gosto de tá aprendendo. E, pô, nada melhor do que chegar aqui e rever os amigos. Pô, o Pezão tá aqui, o Minotauro, o Rogério, o Thiago Jambo, que, pô, é um camarada das antigas. E, pô, o Anderson deu oportunidade de aprender com o Ramon, os caras que, pô, ele é lá riva, mostrava várias posições, várias paradas tão gratificantes pra mim estar aqui, só que pra mim é minha diversão. Verdade, você peso leve, a gente viu você treinando com o Anderson, campeão dos médios aí, do Anderson até o Pezão, né? Tem 60 quilos a mais que você, né, cara? É, cara, isso é o que dá, tipo, no jiu-jitsu, é uma coisa muito maior de poder treinar, é justamente isso, quando tem uma conexão com a rapaziada, tipo, fica mais fácil de fluir o treino. Nem vai chegar aqui pra querer ficar trocando força, querer ficar amassando os outros, entendeu? Tipo, é a posição, os dois tão querendo evoluir, os dois tão querendo aprender, trocar posição, é fazer um intercâmbio que a gente tem, é, eles têm algo diferente pra acrescentar, como eu também tenho um pouco pra chegar aqui e mostrar, e isso que, isso que faz maneiro, que é a luta, entendeu? É uma, realmente, vira uma família, uma grande família, e cada hora tu vai encontrando uns primos distantes, que chegam, juntam, isso daí é, não tem, não tem coisa igual. Mano, e você veio feliz ao Brasil dessa vez, venceu o primeiro lá no Strike Force, como é que foi, cara, esse sentimento aí? Cara, é, tirou um peso das costas, não pela luta, não somente pela vitória, mas de finalmente estar alcançando o resultado positivo depois de ter passado por tantos altos e baixos, tantas situações controversas, e mesmo assim, ainda na luta, já teve um pouco de controvérsia. Pode faltar, né? É, pode faltar, mas, cara, muita gente fica, caraca, mas, pô, tu é sinistro mesmo, caraca, como é que tu, como é que, muita gente fica assim, caraca, como é que tu consegue, como é que tu consegue manter isso? Como é que tu consegue estar sorrindo? Como é que tu consegue estar bem? Cara, graças a Deus eu tive uma criação que eu acho que meus pais me deram isso, minha mãe, principalmente, sempre muito positiva, sempre foi batalhadora, veio do nada até conseguir ter a vida dela, conseguir o patamar que ela chegou, e ela sempre passou isso pra gente, a determinação é uma coisa primordial. e fé, fé em Deus que é acima de tudo, entendeu? Então, eu sou um cara que eu tenho muita fé em tudo, é, o jargão que nem me diz, tudo acontece por algum motivo, tudo acontece no tempo que tem que acontecer, eu acho que eu sou meio que prova-viva disso também, e, pô, eu tenho várias experiências das coisas que eu tenho passado, que nem eu falei, minhas últimas lutas eu vejo tudo como um resultado negativo, vejo como um resultado positivo das coisas que eu vim passando, as coisas que eu tava precisando, me sentir saudável, tá, depois vencer as lesões, tá bem, consegui lutar, o que eu tava precisando é encadear uma sequência de luta, e agora com o Strike Force consegui fazer, finalmente consegui lutar em junho, lutei em junho, depois lutei já agora em julho, agora vou tirar um tempo, porque eu tava treinando desde dezembro, porque antes eles estavam me prometendo luta na época, antes da Zufa ter comprado o Strike Force, eles estavam me prometendo luta desde dezembro. E ele nunca dava, né? Dezembro, janeiro, janeiro, fevereiro, fevereiro, março, março, abril, e ficou nisso. Então, depois que a Zufa compôs, me prometeram a luta, lutei, foi um no contest, infelizmente a coisa que aconteceu, mas já queria lutar e eu sabia que eu tava bem, tava bem fisicamente, não teve nada na luta, implorei, tipo, botei lá, meu manager, Glenn Robson, da Authentic Sports Management, o cara tem feito um trabalho incrível com a gente, e graças a Deus ele chegou, pressionou, conseguiu a luta, meu adversário se machucou, conseguiram pegar o cara que ia lutar com o meu team, tipo, uma semana depois, duas semanas depois, conseguiram trazer a luta dele, e eu, cara, então é, tipo assim, depois que passa, tu olha, tu vê o conjunto de coisas, como as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, vão do jeito que tem que ser, e pô, só tenho a agradecer de estar cercado de pessoas boas. Novamente deu tudo errado, mas no final deu tudo certo dessa vez, né? É, quando o Glenn, que é meu manager, me ligou, ele me ligou quase chorando. Eu falei, tem que falar contigo, eu não sei como te falar, e começou a gaguejar, eu falei, Glenn, relaxa, o que que a gente pode fazer? É o que, é com a luta, né? O cara se machucou. Ah, eu falei, e aí, tem um oponente? Ainda não. Meu amigo, vou fazer o que? Relaxa, calma, os caras estão trabalhando, vão arrumar uma outra pessoa. Ah, não, estão vendo, ficaram desligar hoje à noite ou amanhã. Eu falei, então, Glenn, relaxa, vai dar certo, eu tava confiante. Tava confiante que as coisas tava fluindo, tava confiante que ia dar certo. Deu certo. Isso foi bom, brother. Tipo, às vezes tu tem que parar, reavaliar várias coisas que tu passa na tua vida. Eu, ainda mais, eu acredito que tudo é interligado. Que você faz numa coisa pequena, que você vai fazer numa situação grande. É que nem treino. Se você treina errado, quando chegar na luta, tu vai fazer errado. Entendeu? Então, graças a Deus, eu, tipo, reavaliei várias coisas. Treinamento, vida, dieta, tudo. Então, tipo, eu, como eu falei, eu mesmo me renovei. Fiz uma restauração pra poder estar bem. Depois de tanto problema com lesão, essas coisas, eu tive que fazer uma restauração. E hoje em dia eu tô, graças a Deus, tô bem, tô confiante. Ainda não consegui mostrar tudo que eu tenho. Ainda não consegui mostrar, ainda não consegui alcançar meu potencial. Mas, tá vivo. Entendi. E qual é a expectativa pro seu futuro no Stack Força agora? Já deram uma ideia de quando você pode voltar? É... Eles falaram que assim que eu estiver bem, é só comentar tudo. Provavelmente pro final do ano, novembro, dezembro, se Deus quiser, eu tô aí de novo. Você tem alguma luta que você gostaria de fazer? Quem sabe essa luta contra o Wilcox, que acabou tendo no Contest, ou então o Josh Thompson? Todas as duas revanchas pra mim seriam ótimas. A princípio, quando eu lutei a primeira vez pro Josh, eu queria revanchar. tipo, imediata. Só que aí acabou que não aconteceu, tudo, vários problemas. O Josh lutou depois também, no Japão. Aí ficou nessa, acabou que a luta não aconteceu. Aí agora acho que a luta que mais faz sentido é a luta com o Justin Wilcox. Porque foi um no Contest de uma maneira, tipo, boba. Entendeu? Foi um acidente. No começo da luta? É, no começo do segundo round foi um acidente. Coisa que acontece, no esporte mesmo. Então acho que a luta que faz mais sentido ali é com o Justin. Até porque ele tá bem ranqueado no evento, não tá no ranking mundial, mas ele tá bem ranqueado no evento. É um cara que tá se provando ali, é um cara que tá ali mais tempo. E como é que você vê, cara, agora o Strike Force depois que ele foi comprado pro UFC? Como é que você acha que melhorou em termos de estrutura e organização do evento? A compra do Strike Force pela UFA foi um fato positivo na organização do evento, né? Na estrutura de organização. Que nem eu falei, tipo, pô, tava tendo um problema de arrumar a luta. Os caras me prometendo luta em cima de luta todo mês. E, pô, uma coisa horrível do meu caso, eu prefiro que você não fale. Você não vai lutar, você vai lutar daqui a um ano. Beleza, vou me preparar daqui a um ano. Eu vou arrumar um jeito de fazer outras coisas, vou arrumar um outro evento pra lutar, vou tentar dar meu jeito. Agora eu me prometo uma coisa, eu vou parar, eu me prometo outra, um outro mês. Isso é uma coisa que, pô, é inviável. Eu sou um cara que, tipo, eu sempre tô treinando. Ainda mais quando eu tenho luta, você tá, tipo, pô, treino duro, gosto de treinar, gosto de treinar pesado. Então, até fisicamente, na hora que o teu corpo não aguenta. Então, eu tive que, várias vezes eu tive que puxar, tipo, puxar a régua pra falar, não, não posso ir a régua de novo, você tá, tipo, não posso chegar, overtraining, tipo, tem lesão, essas paradas. Então, graças a Deus, eu já tô bem mais maduro em relação a isso. E com a compra do Strike Force pela Azufa, isso já melhorou, porque eles já têm um processo que eles têm passado por último mês, tem sido muito bom, entendeu? Abriu uma fábrica ali de sucesso no evento. Então, a programação, tudo, a margem de erro deles, até mesmo com os atletas, pra televisão, horário, tudo, é quase zero. Foi um ponto positivo. O Hulk é questão de monopólio, de bolsa, como é que você negocia, tudo, acaba que vira... Fica refém dele. Lei da Selva. Ele vira a Lei da Selva. Mas isso daí é esporte... Pra quem tá nesse esporte, é isso, é guerra. É isso aí. Vai pra Deus. Pra gente fechar aqui, o que que você espera do UFC Rio? Rodrigo, antes que você tava treinando agora há pouco aí, como que que você espera das lutas dele no evento aí? Cara, eu fiquei empolgado, primeiramente, só de estar tendo o Ultimator no Rio de volta. Isso daí é gratificante. O esporte nasceu aqui no Brasil, só que, pô, o Brasil é uma das maiores potências no esporte. Mereci, mereci, mereci um evento de suporte. E, pô, sendo muito bem representado aí pelos maiores íconos do nosso esporte. Menotauro, Anderson, que, pô, são ídolos, não sei o que é. Pô, tem o Paulo Thiago, tem o Thiaguinho Tavares, que é, pô, mais contando que vai tá aí treinando. Os caras que, pô, o que eu puder ajudar de suporte, o que eu puder ajudar, que eu puder tá ajudando, eu vou tá aí aproveitando. E tô muito feliz de ter a honra de tá tendo aqui o evento no Brasil. Isso, valeu, Jesus. Obrigado pela entrevista aí, parceiro. Valeu, obrigado.